Música Esperando quem chegar Esse estado hospitaleiro Vou falar de um menino Residente em Cuiabá No dia 6 de janeiro Há muitos anos atrás Nasceu na terra do mirim No chão de Minas Gerais Nasceu no dia de reis Assim dizia seus pais Acredito no destino Vai ter sorte sim Deus pra nós é bom demais Como o menino foi crescendo Com a fibra de mineiro Ele pensava em silêncio Seu talento era ligeiro Honestidade e trabalho Traz vitória e dinheiro Pra ele não tinha erro Começou com três viseiros Mais tarde foi boiadeiro Na lixada e na poesia E no pachado pegou Foi carreiro e foi tropeiro Com o caminhão trabalhou No grande jogo da vida Não perdendo só ganhou Sua estrela só brilhava Deus sempre o acompanhava Por onde ele passou Caso com dezoito anos Entrei no seu coração Quem faz um bom casamento Tem um tesouro na mão Com o seu consentimento Vou dar minha opinião Sua esposa companheira O seu lar é a rosinha Cada filho é um potão Com a mulher está lá em cima Lutando honestamente Dono de uma grande empresa Dá emprego a muita gente Sendo ele o grande estreio Diretor e presidente Fala a verdade e não minto Senhor Augusto Alves Pinto É o mineiro do técnico Sua vida é um livro aberto Que muito tempo consome Mostrou pra filha e parente Que vencer honestamente Não é impossível Não é impossível Não é impossível Obrigado.